E nós já vamos direto para a rua acionar Janaína Costa e Ricardo Leal, a dupla dinâmica que todas as sextas-feiras estão aqui, animando você de casa, deixando a sua sexta-feira mais leve, com muita música ao vivo e artista da terra. Oi Jana, mais uma vez minha amiga, boa tarde para você, quem será o nosso artista convidado de hoje? Boa tarde Cleberson, sexta-feira chegou, nosso Sena Cultural hoje está com um cenário diferente, a gente escolheu a Praça do Bairro Ipoeiras e o nosso convidado de hoje, ele é cantor e compositor, é o Gleidson Rocha, ele que é de São Paulo, viu, mas escolheu Picos para começar a carreira, né Cleidson? Boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso Sena Cultural. Boa tarde Janaína, boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente, sou natural de São Paulo, mas vim para Piauí, Picos, mais especificamente com meus 10 anos de idade, e aqui provei do mel, fiquei. Gostou do mel de Picos? Cleidson Rocha, que começou a carreira profissional aos 18 anos, mas ali aos 10, 11 anos já cantava, né Cleidson? Sim, exatamente. Comecei aos 10, 11 anos quando surgiram aqueles karaokês, a gente, eu ia muito com meu pai em barzinhos, restaurantes, todos eles tinham karaokê e lá tudo começou. Hoje tudo começou. Vamos brincar, vou cantar uma música aqui, ah, você está em rumo, bora ver. Coisa boa, então vamos conferir o talento de Gleidson Rocha para você de casa. Começar com a música minha. Ela me disse o golpe está aí, cai quem quer, cai quem quer. E o doidinho para mim no dia, com essa mulher, com essa mulher. Quero tanto os seus abraços, me sufocar nos seus abraços, te seduzir. Quero tanto a sua boca, quero tirar a sua roupa, quero você pra mim. Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, ela avisou e mesmo assim eu insisti. Insisti, 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 meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Eu caí, eu caí. Gleidson Rocha. O golpe foi grande, caí. Essa música é sua? É minha, minha autoria. Que coisa boa. No nome da música, o golpe está aí. Tocando todas as rádios. Tocando todas as rádios, inclusive em Cidade Modelo. Plataformas. Em todas as plataformas tem, YouTube, Diz, Spotify, pode ir lá que tem, Cleidson Rocha. Bacana. Você também que é de Bocaína, né? Fiquei sabendo. É, assim, a família, meu pai que é de Bocaína, na verdade, né? Meus avós, pai de pai, família paterna, Bocaína. Família materna, Lajeia do Pernambuco. Seu estilo musical é mais voltado para o sertanejo? Tudo começou para mim, Juliana, com o sertanejo. A inspiração, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, estamos em Chororó. Mas aí veio esses cantores novos, né? Esse tal do sertanejo universitário, Gustavo Lima, Luan Santana. Atualmente eu me inspiro no Gustavo Lima, né? O estilo dele, assim. Mas a gente toca de tudo no show. Do sertanejo ao piseiro, ao brega, ao xote. O piseiro, né? Que é todo momento. Se inspira no Gustavo Lima, no estilo musical e na calça apertada também. Augusto, eu estou vendo aí, ó. Augusto, eu vou me chamar com a calça apertada. Tá aí, Cleveson, Glendson Rocha, hoje agitando o nosso cena cultural com muita música. A música dele, viu? Ele acabou de cantar aqui pra gente. Boa, tá aí. Eita, Janaína, Janaína. Quem é que aguenta? A Janaína é uma figura, Jana. Quem é que aguenta? É esse clima divertido e reverente da Janaína que faz a nossa sexta-feira ficar mais leve. E, Jana, a gente estava conversando aqui no estúdio e já deseja parabéns aí a toda a equipe do Jornal de Picos. Está desejando parabéns pro nosso artista, o Cleveson Rocha, pelo talento dele, compositor também. E os meninos estavam comentando aqui que a agenda dele é sempre lotada, né, minha amiga? O que não falta é show pra ele fazer aqui em Picos. Muito requisitado. E já pra gente pegar esse gancho, pede pra ele divulgar a agenda dele. Hoje, por exemplo, sexta-feira, final de semana, você que está acompanhando o Jornal de Picos, quer levar a família, os amigos, pra escutar uma boa música com o Cleveson Rocha. Onde é, Janaína, que a gente pode encontrar ele? Olha só, Cleveson, todo mundo parabenizando o seu talento, tá? Todo mundo quer saber da sua agenda de shows. Final de semana, sexta-feira, como é que vai ser? Pronto. Vou falar que a agenda é pra vocês, mas você já pode estar me seguindo no Instagram, arroba Cleveson Rocha Oficial, que lá tem toda a agenda, as parcerias, lançamentos, promoções, que a gente faz também. Hoje, estarei no Lago da Porta, né, em Poeiras. Amanhã, vou estar em Camilina dos Rodrigues, no Clube do Milton. Domingão, vou estar na Barragem de Bocanha, no meio-dia, à noite, vou estar no Seis e Ponto, no bairro Pantanal. E a agenda de setembro já está garantida aí pra vocês. Então, tá aí, você acabou de conhecer, Cleveson Rocha, aqui do nosso quadro Cena Cultural, que sempre traz grandes artistas aqui da nossa terra. Cleveson Rocha, que agora é picoense e mora em Picos. Profissionalmente, você... Quando eu vou pra São Paulo, eu falo que sou de Picos, peraí. Profissionalmente, você é um destaque aqui na nossa região. Graças a Deus, depois da pandemia, as coisas melhoraram muito pra nós, o cenário musical de Picoense e região. Estamos aí na ativa. E a gente finaliza o nosso Cena Cultural de hoje com muita música autoral, né? Pode ser. Vamos lá? Fazer o refrão do Amor de Vaquena aqui. Essa eu conheço. Amor de Vaquena, cavado ligeiro, é bota apertada, sela selada, é pegar estrada, toda empoeirada, sem medo de nada. Amor de Vaquena, cavado ligeiro, é bota apertada, sela selada, é pegar estrada, toda empoeirada, sem medo de nada. E é assim, com o artista da terra cantando ao vivo, que nós encerramos essa semana. O Jornal de Picos está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Te esperamos próxima semana, pessoal. Cleidson Rocha, ao vivo, no Jornal de Picos. Trocou o cavalo por mulher e ficou sem nada. Mais uma pra gente? Bora. Fazemos o que nós estamos fazendo shows. Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem resposta